Incrível, é que mesmo vendo tudo isso, o pessoal que fez o L, eles continuam com a força fazendo o L. Se eu te contar, tem gente que diz que é crente, fez o L e continua fazendo o L, conheço um monte. Então, é a falta de caráter. Tem em todo lugar, tem em todo lugar pessoas sem caráter, eles não estão nem aí com a dor do próximo. Eles se preocupam, o pai enche a barriga deles, não querem trabalhar, não querem benefícios, querem sempre ter benefícios. E é quem tem a quem não tem, quem tem a quem não tem, porque quem tem consegue mais benefícios gratuitos, mais portas abertas, sem esforço. Eles não querem se esforçar para conseguir nada. Então, continuam apoiando, colocam a venda no olho, faz de conta que não está vendo nada e bola para frente. Só que, como diz o presidente lá do Flamengo, a sua hora vai chegar. Uma hora, sua hora vai chegar. O preço de tudo isso vai chegar. Olha essa notícia aí. Sindicato da Saúde compartilhou postagem em solidariedade ao grupo. E afirma que o que eles fizeram lá foi uma ação heróica. Disparar e destruir mais de 250 famílias somente em uma festa. Sequestrar mulheres e crianças. Ato heróico. E esse sindicato aí, será que ele vai continuar existindo lá? Porque se for um estado sério, ele cai. No mesmo dia, ele sai.